O anúncio do início das obras da construção da sede do SESC Senat em Pato Branco foi no gabinete do prefeito Robson Cantu, nove anos depois da notícia inicial em 2012. O projeto anunciado terá 4 mil metros quadrados neste terreno, ao lado do Parque Ambiental de Pato Branco, com investimentos de 18 milhões de reais. Segundo o presidente do SESC Senat no Paraná, Sérgio Malusselli, que veio a Pato Branco nesta semana para finalizar o processo de liberação dos projetos para o início das obras. Conseguimos esse curto espaço de tempo junto com o prefeito e também o último projeto junto à Secretaria de Saúde em Curitiba, foi suprido todas as exigências que fizeram. Então nós estamos já em condição de começar a obra. Já a empresa já está licitada, já tem uma empresa vencedora para fazer a obra e logo o prefeito vai liberar o alvará de construção e teremos aí início. Pretendemos fazer com que essa obra, dentro do prazo normal, mas é um prazo que muitas vezes não é tão arredondado, são oito meses de obra, mas tem chuva, tem interpédio, tem coisas que você não... Então em torno de oito meses ela estará pronta. A sede do Sérgio Senat vai disponibilizar para a comunidade quatro consultórios odontológicos, salas de fisioterapia, psicologia e nutrição, seis salas de aula e dois laboratórios de informática. A unidade aqui de Pato Branco também disponibilizará uma oficina pedagógica para mecânica, equipamentos para cursos de manobristas, de empilhadeiras com pátio de manobras e uma grande estrutura para o lazer, com campos de futebol para uso gratuito pela comunidade. Além de atender o empresário do ramo de transportes e os seus empregados e familiares, a estrutura aqui de Pato Branco do Sérgio Senat vai abrir as suas portas para a comunidade, utilizar tudo com preços bem acessivos para a população. O prefeito Robson Cantu destacou que a chegada do Sérgio Senat a Pato Branco é motivo para a comemoração neste momento de pandemia. Por isso, em duas semanas, após ser procurado pela entidade, regularizou todos os projetos que estavam parados. 75 empregos, investimento de quase 20 milhões de reais. Conseguimos liberar todos os projetos, já foi licitado e já vamos anunciar o início, dessa grande obra para Pato Branco e para toda a região do sul-oeste do Paraná. Segundo Sandra Matias, gerente da unidade local, todos os serviços oferecidos poderão ser usufruídos pela comunidade. Em virtude até dessa amplitude, dessa estrutura física que o Sérgio Senat comprimora, uma sede igual existe em várias cidades, em várias capitais do Brasil, Pato Branco terá, nós temos a possibilidade de atender todo o segmento da comunidade. Como entidades civis sem fins lucrativos, os nossos preços, eles se equiparam a preços de clínicas populares. Então, você vai poder fazer o seu orçamento e nós poderemos se atender. Podemos também fazer convênio com as empresas para desconto em folha e podemos atender qualquer pessoa que estiver interessada em ser atendido por essa estrutura do Sérgio Senat em Pato Branco.